Eita que esse assunto tá bombando na internet, né? Você com certeza já ouviu falar sobre esse tema, já ouviu muita coisa, né? Já ouviu muita gente falando, inventando fake news também, muitas coisas por aí. Mas assim, eu trouxe pra vocês uma visão espiritual, mais energética, nem espiritual diria, energética, da tempestade solar. Mas antes, eu como uma boa pesquisadora, eu trouxe pra vocês aqui a definição nos meus alfarrábios do que é as tempestades solares, pra gente entender e a partir daí a gente conversar um pouquinho sobre como que isso interfere no nosso campo eletromagnético de forma espiritual e energética, quântica, digamos assim, tá? As tempestades solares são atividades envolvidas no núcleo do Sol, ocasionando uma produção muito grande de energia por meio de fusão nuclear. Nesse processo, prótons e elétrons são atraídos e acumulados em campos magnéticos. A grande concentração causam explosões, que produzem ventos que podem atingir os planetas do sistema solar. Em alguns casos, tais tempestades podem interferir na vida na Terra. Mas nosso planeta está protegido por um campo magnético chamado magnosfera, que impede que essas rajadas solares atinjam a nossa atmosfera. Prova desse fenômeno são as auroras boreais ou auroras polares, que apesar da beleza, refletem a intensidade desse bombardeamento de tempestades solares. A gente percebeu que no ano passado, geralmente acontece a aurora boreal, que é na parte norte, se eu não me engano, é no mês de novembro. A gente percebeu que foi muito intenso, muitos vídeos circularam pela internet mostrando, inclusive, se eu não me engano, até de Portugal, algum local de Portugal onde os moradores conseguiram ver esse fenômeno no céu. Então, realmente, gente, as tempestades solares, elas estão num pico, né? E isso é normal de uma estrela. A cada tempo, essa estrela, ela tem esse bombardeio. Não que ela pare nos outros anos, claro que não. Ela continua tendo essas atividades, mas existe um pico dessas atividades aí, tá? Em relação a isso, eu li que isso pode sim causar alguns blackouts, causar alguns apagões, né? Enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito dos apagões, do que pode acontecer. Vamos ficar três dias sem internet, vamos ficar seis meses sem sei lá o quê. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou especialista sobre isso. Eu vou falar sobre como que as tempestades solares, elas agem no nosso campo magnético. Enquanto espíritos, né? Enquanto seres espirituais. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal, material. A nossa essência é espírito. A gente tá aqui de passagem. E a gente vai voltando pra essa passagem até a gente aperfeiçoar o nosso espírito e não precisar mais reencarnar. Tudo bem? Então é o seguinte, o que o Sol tem a ver com isso? Gente, tudo que acontece tem a ver com o nosso processo de evolução. Exatamente tudo que acontece tem a ver? Sim. Tudo que acontece no universo e dentro do planeta tem a ver com a nossa evolução. Tá? É para a nossa evolução, né? Ou então é para a nossa... Para a aceleração, né? Do nosso desenvolvimento espiritual, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês mais ou menos uma explicaçãozinha do que isso repercute nos nossos campos. Bom, em um outro vídeo eu trouxe um conhecimento onde a gente tá fazendo um movimento de transição planetária, né? Esse movimento de transição planetária seria justamente essa aceleração, né? Da evolução da nossa consciência, mas também do nosso campo espiritual. Porque nós somos energia, concorda? Então, se nós somos seres energéticos, nós seremos atingidos também por essas tempestades solares. Só que a gente entende que o Sol, ele é um astro. Onde ele traz uma quantidade de fótons, né? Ou traz uma quantidade de energia muito grande para os planetas. Espiritualmente, isso vai despertando a nossa consciência. Então, se essa quantidade, essa atividade solar, ela nos ajuda também a evoluir, né? No caso, na nossa parte, né? De formação energética mesmo. Então, isso seria, Debe, para a gente, isso seria bom? Sim, isso é o previsto pela evolução de todas as humanidades que podem existir por aí, tá? O Sol, ele é realmente, o Sol no caso, uma estrela, né? A estrela, ela é realmente um ponto de referência e um ponto de liberação de energia para que se evolua a consciência planetária daquela, daquela, daquela e de todas as orbes. No nosso caso, nós temos um sistema solar e a gente tem uma estrela que rege esse sistema solar. Então, logo, o nosso Sol é ele que vem trazendo, né? Essa dispensação para a gente. É ele que vem liberando essa quantidade, né? De energia para a gente. Tanto que, no nível físico, sem Sol não haveria vida, né? No nosso planeta. Mas, e nos outros também, enfim. Mas, vamos falar do nosso planeta, não vamos entrar no outro assunto, né? Vamos falar daqui, da nossa evolução, tá? Então, assim, sem Sol não existiria vida. Mas o Sol, ele é além da necessidade física. Ele é uma necessidade espiritual também para a nossa evolução e nosso despertar para a nova era. Então, sim, é incômodo. A gente sente o nosso planeta muito mais quente. Claro que a atividade humana também está interferindo nesse calor. A gente precisa também se conscientizar dessas atividades que a gente está produzindo aqui, né? É óbvio, né? Falando de causas ambientais, isso também é um ponto a se trabalhar, tá? A gente precisa encontrar cada vez mais recursos, né? Que façam com que o nível de poluição diminua, né? Porque se essa atividade solar, ela está se intensificando, né? E as nossas atividades aqui, né? Ela também continua acontecendo, então isso pode dar ruim, né? Isso pode, em algum momento, isso pode colapsar realmente, né? A nossa humanidade. Nós precisamos também ter essa consciência ambiental dos nossos hábitos, das nossas atitudes, para que esse impacto do calor que está fazendo, né? Do aquecimento global, global seja menor, cada vez mais suave. E eu não sei se a humanidade está muito preocupada com isso. Na verdade, uma parcela sim, mas a grande maioria não está. Mas você entende? Vocês entendem que a gente precisa estar sempre falando, né? Do comportamento da sociedade, da humanidade, com essa evolução espiritual. Não tem como, sabe, como tratar isso de forma diferente, tá, gente? É muito importante a gente acoplar os dois assuntos, tá? Então, voltando para a necessidade de toda a atividade solar em relação à nossa evolução, Então, cada vez mais que a nossa estrela, ela envia, né? Essa quantidade de energia, é como se a gente, nós tivéssemos sido, sendo forçados a evoluir, né? A nossa estrutura física, ela vai começar a realmente se modificar também. Porque quanto mais calor, mais sutil tem que ser o corpo. Então, a gente pode aí deduzir que daqui a algumas centenas, né? Talvez milhares de anos, a nossa formação física, ela pode estar muito diferente de como é hoje. E se a gente olhar, né, para os nossos ancestrais, lá na época primitiva, na era das cavernas, a formação física deles era muito diferente da nossa hoje. Então, daqui a, sei lá, quantos milhares de anos, isso vai mudar também. Mas isso é um trabalho, gente, de sutilização do corpo físico. Então, vocês entendem que o espiritual e o físico, ele está muito interligado, tá? Então, essas tempestades solares, numa visão espiritual, ela é benéfica. Porque ela está acelerando a consciência da humanidade. E ela também está acelerando o processo de mudança física, né, genética, dos nossos corpos também. Já pensou? Você já pensou? Você já ouviu essa explicação antes? Comenta para mim, diz para mim se isso faz sentido para você. Então, antes de mais nada, a gente precisa primeiro se conscientizar que esse nosso planeta aqui, ele é maravilhoso. Ele dá oportunidade de vida para a gente. Nós precisamos aprender a ser gratos à Mãe Terra. Ela é uma consciência muito magnânima e ela sabe muito bem o que fazer. Nós somos os servos, né? Nós somos aqui passageiros e a gente precisa tratar bem de onde a gente vive. Vamos ter mais consciência ambiental, vamos ter mais consciência social, vamos ter mais consciência espiritual. Porque a nova era já está aí e nós é que precisamos mudar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima.